Bom, meu destaque hoje está aqui na mensagem do profeta, onde ele conta a história de um homem conversando com o Mombranda sobre a sua criação de porcos. Ele fala que seu avô criou porcos, ensinou seu pai a criar porcos e a vender. E o pai dele ensinou ele a comprar, a vender. E ele, por sua vez, está ensinando seu filho a como manter os porcos, a criá-lo. E ele pagava toda a sua conta, a sua riqueza, vinha através dos porcos. É, o Mombranda diz assim, assim foi, apenas porcos, porcos, a conversa só era porcos. E ele diz assim, eu disse, isso é bom, isso é bom, é bom trabalhar, é bom conquistar, é bom. Isso é bom, mas você já parou para pensar por um segundo que Deus colocou você aqui por algum motivo, além de criar porcos? Apesar de quão legítimo isso possa ser, Deus colocou você aqui para serem filhos e filhas de Deus. Não apenas para criar porcos. Não apenas para estudar. Não apenas para trabalhar. Não apenas para se formar e ser o doutor fulano, o doutor ciclano. Não, não apenas para ser um bom mecânico, um bom empresário. Cada um tem a sua criação de porcos. Deus não colocou você aqui para simplesmente trabalhar em uma fábrica apenas. Ele colocou você aqui como testemunho, uma espístula escrita. Lida por todos os homens para viver uma vida decente e honrosa. E uma consagrada vida escondida com Cristo, com Deus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Vamos parar de criar porcos apenas. Vamos viver para o reino de Deus. Testificar para a glória de Deus.